e veja que impressionante mais um acontecimento incrível na TV selvagem dessa vez envolvendo uma leoa e zebra em uma batalha assustadora mas como esses dois animais chegaram nesse confronto e quem sairá vitorioso de mais um duelo selvagem pela sobrevivência as zebras fazem parte da família dos equinos assim como os cavalos domésticos mas já podemos encontrar uma diferença entre esses dois animais primeiramente os humanos não conseguiram domesticar as zebras por serem muito temperamentais e agressivas e também as zebras são conhecidas por ser o equino com o coice mais forte do mundo no entanto mesmo esse animal tendo essas características ela não deixa de ser visada por predadores e dessa vez o seu predador foi uma leoa assustadora que achou essa zebra com guarda baixíssima e não hesitou em atacar a leoa já chegou acertando um poderoso ataque nas costas da zebra e em seguida já se prende na zebra para não deixar ela escapar e vemos uma luta de sobrevivência da zebra se jogando que nem um touro bravo para se livrar do ataque mortal do felino mas nesse final emocionante vemos a força da zebra para sobreviver conseguindo escapar das garras da leoa esse foi realmente um acontecimento incrível que tivemos a sorte de ter sido registrado o que você achou desse vídeo comente e não esqueça de compartilhar com seus amigos com eles eICs e aí e aí e aí